Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu trouxe aqui pra vocês mais um vídeo, um vídeo que vocês gostaram Então eu resolvi trazer mais ou menos uma parte 2, que é minha playlist de músicas agora de 2021 Atualizada, com músicas do momento Então se você ainda não viu a minha playlist do ano passado, de 2020 O link tá aqui embaixo pra você conferir depois desse vídeo Eu separei 8 músicas incríveis que eu ouço sempre, eu tenho certeza que você também vai gostar Então se você já gostou do tema do vídeo, já deixa aí o seu like Se inscreve aqui no canal, que nós estamos rumo a 2 mil inscritos Muito obrigada pelos meus inscritos E ativa o sininho pra toda vez que sair vídeo de novo no canal, você receber notificação em nossa casa Mas agora vamos começar com a nossa primeira música, que o nome dela é Juliette Porque assim gente, eu amo Big Brother Brasil, eu assisti essa temporada inteira e assim O dia que eu tô gravando esse vídeo é numa terça-feira, só que ainda não saiu o resultado de quem ganhou o BPP Só que eu tenho certeza que foi a Juliette Então o editor, deixa aí uma vota de quem ganhou O status da Juliette, tenho certeza que foi ela Então como eu gosto muito da Juliette, gosto do BPP Fizeram essa música pra ela e eu amei E agora eu vou mostrar pra vocês Eu vi na grande e já ficou pequena pra você Depois que chegou com a cena lá no BPP Quando é pra falar a verdade Você tem o curso da maquiagem Todo mundo tá apaixonado nesse seu susto aqui Você não tem noção Quando você canta é de cantar o coração Agora vamos para a segunda música Que é da Anitta Ela lançou semana passada E chama Girl From Real Para a terceira música Que se chama Disco Arranhado Gente, eu amo essa música Meu Deus Agora vamos para a próxima Que se chama Amarelo, Azul e Branco E ela é muito legal Eu acho a letra dela muito bonita também Deixa eu me apresentar Que eu acabei de chegar Depois que me escutar Você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar Onde o céu molha o chão Céu e chão grudando o pé Amarelo, Azul e Branco Deixa eu me apresentar Que eu acabei de chegar Depois que me escutar Você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar Onde o céu molha o chão Céu e chão grudando o pé Se você está gostando do vídeo Então já deixa o seu like Se você ainda não deixou E me segue lá no Instagram E no TikTok Que eu apareço todo dia Lá para vocês No Instagram eu respondo vocês Converto com vocês Então vai lá me seguir A próxima se chama Meninha em Remix E ela é espanhol Vocês estão vendo, gente Que aqui tem música em inglês Espanhol Português Então aqui eu tenho Para todos os gostos, gente Então Vem na minha que é sucesso O que é o senhor? Um 사ço E a minha que é sucesso E a minha que é sucesso E você me provocas Quando te oculpa Dejame ver tu passage Para quitarte de vez E se então vai lá Da primeira vez Quando eu volvamo Outra parede E se então vai lá Da última vez Que eu volvamo A minha que é sucesso E tu tem vai lá Da primeira vez A próxima se chama Teto M4, gente E ela tem até uma dancinha do TikTok Eu vou fazer pra vocês E ela tem até uma dancinha do TikTok A próxima música também tem uma vibe muito gostosa Que se chama Saturno E ela tem até uma dancinha do TikTok Ah, gente, infelizmente Essa é a última música Mas se vocês gostarem É só deixar bastante like Que eu trago aqui pra vocês Parte 3 Minha playlist de junho Minha playlist de dezembro Então deixa aqui o like Que eu vou fazer mais pra vocês E a próxima música se chama Mala Santa Também em espanhol A batida dela também é perfeita, gente Vocês vão querer dançar junto comigo Minha playlist de junho Minha playlist de junho Bom, gente, esse foi o vídeo com as minhas músicas super animadinhas aí Pra você adicionar na sua playlist, qual você não tenha Espero que tenham gostado aí Deixa o like se você ainda não deixou Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito Ativa o sininho pra você receber notificação toda vez que sair vídeo novo Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo Um beijo no seu coração E até a próxima